Asiada, Frente Brasil 011 aí ó, Pirajuí, estradinha de chão, como sempre, interior de São Paulo né, assim mesmo Vamos ali ó, entregar a mudancinha do meu amigo Grilo Ei Grilo véi, segue lá no Youtube lá em Frente Brasil 011 hein meu brother Vem aí ó, com seu pai lá na frente lá ó, ei buraqueiro hein Grilo Você me mete em cada uma, você tá com ele É nóis rapaziada, tamo junto